A fazer o segundo! Tewi, que durante a época praticamente não marcou e agora é um jogador decisivo. Um grande gol, ele teve tempo, pensou no que ia fazer, a bola caiu certinha e vai um grande pontapé de ciclera. E aproveitou o Sporting um facto... Mas ele aleijou-se, está magoado. Ali alguém magoado porque o que estão a dizer ao árbitro está magoado. E agora pode dizer-lhes que está tudo resolvido. Augusto Inácio, o Sporting é um vencedor justo desta final? Bom, o Sporting acaba de ser um vencedor justo porque no primeiro tempo foi a melhor equipa que o Porto, foi ter mais oportunidades e foi aquele que poderia estar no intervalo em vencedor. O Porto na segunda parte equilibrou, ficou reduzido muito cedo a 10 jogadores e então o Porto depois limitou-se a defender e a tentar o contratar. Olha, deixa-me aqui ouvir o Derleit. Deixa-me ver. O Derleit estava aqui a passar ao Pedro. E ele ia ser substituído e que passou no momento em que foi o golo do Sporting aproveitou.